saindo um águia branca aqui também ó a gente já vai registrar para vocês a aviação águia branca para a de 1200 para vocês aí só não olhei para onde que é o destino incinerário mas vamos registrando aí para vocês saindo aqui também aí ó oi 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 começando a chover tá gurizada eu vou ter que finalizar o vídeo porque vamos ver se a gente consegue registrar saída desse veículo aqui porque está chovendo beleza esse vídeo daqui a pouquinho vai estar no canal aí para vocês tô sendo que tá gravando tô gravando ele aqui agora aqui hoje dia 2 de novembro de 2019 e ação águia branca foi simbora valeu gurizada forte abraço aproveitar aqui mais um flagrante de um veículo chegando tem um comilzinho que vai passar lá na pista ó tô a pé o viu Vitória chegando aqui ó gente gente já tô no paradis 12ận ano-1 de veneu e a zemê a planta e ao carros 26 300 tá chegando saindo alguns veículo aqui gurizada a gente vai gravar pra vocês aí ó a gente vai gravando aí pra vocês aí ó, veículo chegando veículo saindo saindo ali um Vitória, não tá dando pra mim ler o itinerário mas eu vou tentar ler pra vocês aí ó vocês vão acompanhando espero que vocês gostem do vídeo movimentação aqui ó na portaria da VAB deixando alguns registros aqui pra vocês movimentação aí na portaria da aviação na Ia Branca olha aí curiosado ó carrozinho top aí pra vocês ó pegar ali mais um veículo saindo ali amiga da minha esposa vem ali vai pegar lá no vídeo não dá nada não bom dia bom dia bom dia aí gurizada carro dezoito quinhentos e cinquenta chegando aí chegando do trecho carro vinte e um trezentos e sessenta saindo aqui ó dinerário apagado valeu campeão boa viagem nosso parceiraço aí colaborando com a gente mais um registro top pra vocês mais um veículo saindo ali vamos gravar gurizada eu vou ter que finalizar por aqui valeu aquele forte abraço aí até o nosso próximo vídeo eu